E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, deixa aí seu like para fortalecer e também se você for novo aqui, se inscreva-se e ative aí o sininho, para sempre que lançar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. Então galera, vamos conferir a programação de lives para esta sexta-feira, dia 24 de setembro. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. E também galera, já me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Sem mais de longa, confira agora a programação de lives para esta sexta-feira, dia 24 e às 17h no YouTube. A Super Live da Rolê, o STFM com Ana Catarina, às 17h. E também às 17h, a Super Live também da Rolê com Matheus Alves, também às 17h galera, Rolê, o STFM. Já comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira. E ainda, rola Super Live do Sesc, a partir das 19h, Sesc galera, música com Arthur Nogueira. Você não pode perder, já comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira. E às 20h também no YouTube, uma Super Live Nivânia com Orquestra Ouro Preto, às 20h no YouTube galera. Não esqueça que o link das lives vai ficar aqui na descrição. E ainda, sexta-feira vamos curtir também a Super Live com Edinho e Oliveira. E a Leilani, a partir das 20h no YouTube galera, não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, rola Super Live Teatro Bradesco. Você não pode perder, às 20h no YouTube galera, uma Super Live com Raça Negra e também Jorge Aragão e Marvilha, uma Super Live. Muito mais, você não pode perder, a partir das 20h no Teatro Bradesco. E ainda, rolando 24h por dia, a Super Live com a Custa Imaginar que rola no YouTube com diversas atrações. Então, galera, são as principais lives de hoje. Sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Se caso faltou alguma live, você pode escrever nos comentários. Com o nome do Artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se também, deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.